Hoje tem uma receita super refrescante aqui no Sabor Saúde. Vem comigo fazer o sorvete de amendoim. Essa receita de sorvete de amendoim é uma das nossas preferidas. Não é, Silvio Sandros? Amendoim já é gostoso, agora é sorvete. Sorvete de amendoim é uma delícia. É realmente muito bom. É muito delícia, né? E super refrescante nesse verão maravilhoso para você experimentar essa saborosa receita do Sabor Saúde Verão. Vamos começar fazendo então mostrando os ingredientes para os nossos amigos. Bora. Olha só. Vamos utilizar a base que é banana prata congelada. Peguei duas bananas pratas. Certo. Peguei também três colheres de pasta de amendoim. Uma pasta bem deliciosa. Delícia. Vamos utilizar também, aqui na própria base, aqui, nós vamos utilizar um pouquinho de essência de baunilha, tá? Que pode ser uma meia colherinha de chá, mais ou menos. Vamos utilizar um pouco de o próprio amendoim tostado, levemente tostado. E um pouquinho de açúcar mascada, que vai ser para a cobertura do nosso sorvete. Ah, é? O que vai acontecer com esse açúcar, será? Esse aqui a gente vai já preparar agora, essa coberturinha aqui. Já vou ligando aqui para a gente poder preparar essa coberturinha, que é... A gente vai levemente tostar esse amendoim aqui, tá? Levemente tostar. Ele já está tostado, mas a gente vai esquentar ele um pouquinho aqui. Certo. Aí, vamos colocar o açúcar mascavo para dar uma crocância, né? Tipo um amendoim caramelizado. Sim. Mais ou menos isso. Entendi, Melissa. Ok? A gente aquece aqui. Colocar um pouquinho mais. Põe potência total para ele ir mais rápido. Dá no mais rápido. Olha, o sorvete está saindo, gente. Um sorvete super especial. A gente já coloca... Eu vou colocar tudo, porque depois vou usar em outras. Isso aí, Melissa. Dá para colocar até na granola se sobrar, né? Apoiado, apoiado. Na vitamina. Com certeza, irmão. Então a gente vai colocar aqui. Vai dar uma leve mexidinha. Por quê? Porque ele já está tostado, né? A gente só vai querer... Opa, já está muito... Está forte. Quente aqui, ó. Não pode queimar. Olha só. Já aqueceu aqui. Hum, deu até o cheirinho. Deu até o cheirinho já. Vamos colocar o açúcar mascavo e mexer rapidamente, já com a panela desligada. Desliguei. Tá? E o que nós vamos fazer agora? Depois de colocar aqui, nós vamos colocar no recipiente gelado, frio, né? Para logo o nosso amendoimzinho esfriar também e com ele o açúcar mascavo secar, tá? Bom, então você deixa aqui esfriando o seu amendoim, que vai ser a sua cobertura do seu sorvetinho. E vamos para o multiprocessador. Se você tem somente um liquidificador, você pode fazer essa receita, porém a consistência não vai ficar exatamente a mesma. Vai ficar um pouquinho mais líquido, né? Porque, vai ficar um pouquinho menos firme do seu sorvete, porque você vai ter que adicionar talvez um pouquinho de água, um pouquinho de leite vegetal, alguma coisa assim, tá? Então, aqui na nossa receita, coloquei já também a baunilha, a nossa receita não vai açúcar, então já vou bater aqui a banana para ir adiantando o processo e daqui a pouquinho mais, quando tiver mais desfeita que a banana, mais cremosinha, a gente já adiciona o amendoim à pasta. Aqui, ó, já começa a ficar uma textura mais homogênea, mais cremosa, né? Se você quiser sorvete de banana, você já tem aqui o sorvete de banana praticamente quase pronto, tá certo? Vamos bater um pouquinho mais e agora com a nossa pasta de amendoim. E o nosso sorvete de amendoim já está praticamente pronto. Se você quiser colocar, como que eu vou dizer, um pouquinho de amendoim em grãos, aqui você pode colocar, né? Os próprios grãos do amendoim. E dá certo. Misturar aqui, dá uma leve batida, dá certo também, fica gostoso, fica crocante. Mas como eu já fiz ali no... esse amendoim tostadinho que eu vou pôr por cima, o que eu vou fazer é apenas colocar sobre o nosso sorvete. Isso aqui é uma porção muito especial para uma pessoa, para mim, Silvio Sandros. Eu acho que esse poste tá pequeno. Ai, que delícia! Olha isso! Ai, 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 ai. Ai, 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 eu amo esse sorvete. Esse tipo de coisa dói muito. Olha isso! A gente não pode comer, hein? Fica só lindo. É, eu vou deixar uma torrinha para você, tá? Por favor, Melissa, tem a misericórdia. Ai, que deliciosidade isso aqui, hein, minha gente? Gente, agora a gente vai colocar... Olha isso aqui, já tá crocante, ó. Olha isso aí. Dá uma olhadinha aqui, Silvio Sandro, bem de perto. Uau, isso tá extraordinário. Ficou bem crocantinho. Eu não conhecia, sabia, Melissa? Ah, e essa forma aqui não, né? É uma criação sua. Tem outras formas de crocância por cima que eu gosto de fazer. Olha só. Olha isso. Aí você coloca assim, ó. É a visão do mar. Hum, que delícia! Então, eu vou servir agora aqui, ó. E vou comer a nossa sobremesa especial, maravilhosa, né? Legal, Melissa! Vou dar um close nessa sobremesa para você. Dá um close aí, Silvio Sandro. Uau! Que coisa, Melissa! É um dom, hein? É um dom, Melissa Marcelo. Que delícia, gente! Agora a gente vai comer essa sobremesa. Tremendamente deliciosa. Cheirosa. E olha só a consistência, Silvio Sandro. Chega mais perto aqui, ó. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Uau! Consistência do nosso sorvete de amendoim. Vamos provar? Só se for agora, é... Olha que especial eu fiz. Você tem que seguir a Melissa no canal YouTube. Melissa? No canal Melissa Marcelo. A Melissa? A Melissa. Melissa, me deu água na boca, não consegui falar. É, eu percebi. Ai, 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 o que que tá acontecendo? Ai, ai, ai. Eu tô perto do amendoim. É muito bom. Caramelizados aqui, tá difícil. E olha, que refeição, né? Na verdade, sorvete é mais do que um sorvete. Ô, Melissa. Tudo de saudável. Ô, Melissa, você pode ser seguida, então, no canal Melissa Marcelo no YouTube. Você se inscreve no canal, marca o sininho, já colhe o bichinho e recebe as notificações. Por favor, hein? Não esqueça de acompanhar também ela no Instagram e também no melissabarcelos.com.br barra blog, hein? Você pode acompanhar todas as receitas de Melissa Marcelo por ali. E quanto ela delicia esse sabor maravilhoso de sorvete de amendoim com amendoim caramelizado. Delícia, gente. Ó, faz na sua casa. Aproveita esse verão. Compartilha as receitas saudáveis do Sabor Saúde Verão com a sua família, com seus amigos, vai ser maravilhoso levar um pouco mais de alegria, um pouco mais de alimentação saudável pra toda a sua família, não é verdade? Verdade, Melissa. Então, faz essa receita e depois me conta se você gostou.